Eu estou fazendo uma série de vídeos falando de Bajade, aproveitando o hype também, porque eu não sou trouxa, e eu não tenho a moto, não terei a moto tão cedo, talvez nunca, não sei, porque vocês sabem que eu sou patrocinado da Royal de Campinas, não que eu não tenho contrato de exclusividade com a Royal, não tenho, mas eu acho difícil, acho difícil a Bajade me buscar. Primeiro que o seu Valdir deve estar arrancando os cabelos do Fufu à pinça, porque eu tenho feito muita crítica, e esses caras não gostam de crítica, não gostam, eles não suportam crítica, mesmo sendo uma crítica construtiva, mas debochada, porque eu não consigo fazer algo diferente, e eles não gostam disso. Então eu acho muito difícil um concessionário Bajade me buscar para representar, a não ser que seja uma pessoa com uma evolução como o Fernando, que tem um senso de negócio evoluído, que consiga imaginar como o Fernando imaginou e está dando certo. Então, e eu quero só continuar aqui, não que eu não quisesse ter uma Bajade por não confiar, por não gostar, não mesmo, teria uma Dominar, que é a minha moto, que me adequa mais, me adequa mais à moto, e que se adequa mais ao meu uso, seria uma Dominar 400, né? Dominar são as três, né? Seria uma Dominar 400, e eu teria fácil, tá gente? Mas, Ricardo, e aí eu vou chegar ao ponto, eu vi vários comentários de pessoas com preconceito puro, velho, mas puro, falando groselha mesmo, dizendo, ah, essa moto é xing-ling, foi a pessoa falando de chamar moto xing-ling, aí dizem que é moto indiana, que não presta, a moto é uma porcaria, e aí as pessoas, elas confundem tudo, eu já falei isso na live de ontem, as pessoas, elas confundem, elas não, e é porque são, não digo todas, mas é muita gente com deficiência cognitiva, que não sabe nem o que é deficiência cognitiva, e não sabem separar quando a gente critica dizendo o seguinte, olha, existe um problema de gerência, é um problema da Bajá, de que ela chegou bagunçada, chegou sem respeito ao cliente brasileiro, e outra, é, as motos são ruins, não prestam, não são confiáveis, quebram, e que ainda não dá pra gente falar, porque tá muito cedo, mas o que a gente vê, lá fora, que são países, nossos vizinhos aqui, mesmo tendo uma gasolina melhor do que a nossa, é, quando se fala em octanagem, não dá esse problema que a gente recebeu com as motos da Royal, não dá, até porque não tinha tanta moto da Royal aqui na América do Sul, quando chegou as Royal aqui, não tinham tantas, tinham entusiastas que traziam as motos pra cá, mas não tinha, como ver, quando chegou a Himalaya aqui... Desculpa, desculpa, eu não entendi, desculpa, Chico, rapidinho, eu perdi aqui, você falou que os problemas que a Bajá está tendo não tinha na moto da Royal? Não, deixa eu voltar, a Royal teve muitos problemas... É, eu perdi, perdi, desculpa. Isso, você não pegou, eu vou repetir, a Royal sim teve problemas de ordem mecânica mesmo, problema no motor da Himalaya, que a gente sabe, sério, sério mesmo, problema de dar pau, a gente sabe, eu tive, você teve, moto com problema, mas eu estou falando, a Bajá de não vai ter esse problema, porque a gente sabe que o povo está usando dominar aqui, está usando dominar aqui na Colômbia, em alguns países aqui do lado, claro que a octanagem, a gasolina é diferente da nossa, mas a gente já tem uma noção de como é que eles estão usando essa motocicleta, diferente de quando veio a Himalaya para cá. A Himalaya, praticamente o Brasil, foi o primeiro país aqui da América do Sul a ter Himalaya, então a gente recebeu bomba mesmo. E o que eu estou querendo dizer, para ficar claro, é que a Bajá, eu acredito, que não terá os mesmos problemas que a Royal teve quando veio para cá, de quebrar a moto, de dar pau mesmo, aquela coisa terrível, eu acho que não, mas o que a Bajá demonstrou é que o amadorismo das marcas indianas é o mesmo, é padrão, quando vem para cá, questão de gerência, questão da empresa, a falta de respeito com o cliente brasileiro, então eu queria que cada um de vocês, no seu tempo, desse o relato para as pessoas que têm preconceito com a Bajá. Eu citei Royal, mas eu quero que vocês falem da Bajá, a experiência que vocês tiveram, porque tem muita gente com preconceito, e é puro preconceito, porque um inscrito meu falou o seguinte, tio Chico, acho difícil ter problema com esse motor da Dominar, em relação à estequiometria, como teve com a Himalaya, porque a Bajá já opera, Bajá não, a KTM, já opera um motor que é uma variante desse motor 390 da Dominar, que é o KTM 390, que é uma versão anterior ao motor da Bajá de Dominar 400, então ele já está operando aqui no Brasil, não deu pau, não teve problema de estequiometria, então deduz-se, é uma dedução, que não teremos problema com estequiometria, porque já se trabalha com um motor muito parecido, não é igual, mas é um motor similar, então é puro preconceito, então para vocês que estão assistindo, eu fiz esse monólogo gigante, mas para vocês entenderem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, uma coisa é a minha crítica, é a crítica do Rick, talvez do Mário, em relação à gestão, a como a empresa chegou, a bagunça, a baderna, a falta de respeito, a falta de seguir as leis do Código de Defesa do Consumidor, que a Bajá chegou aqui de forma mambembe, amadora, ridícula, e outra são as motos que vieram com preço bom, qualidade legal, completas, com a manutenção, com preço acessível. E eu estava numa expectativa altíssima para que a Bajá chegasse aqui, diferente da Royal, que chegou cagada, chegou fazendo zerda, nós brigamos com um monte de gente, porque a Royal chegou cagando, cagando, fazendo bosta, lançando motos com problemas, problemas, não testaram algumas motos, a exemplo da Himalaya, que deu dor de cabeça, você sabe que eu comprei Himalaya só para mostrar os problemas, você que me sugeriu isso, inclusive, você é o culpado, foi numa live, em 2020, então é o seguinte, eu sei o que eu estou falando, então quando os caras da Bajá disseram que vinham para o Brasil, cara, a minha expectativa foi muito grande, de uma empresa que tem potencial para peitar a maior empresa do Brasil de motocicletas, que é a Honda, eles têm potencial, eles têm grana para isso, eles têm competência em tese para fazer isso, não só financeira, mas de qualidade das motos, aí os caras vêm para cá fazendo cagada, cagada de ordem gerencial, cagada de ordem logística, cagada de ordem de comunicação, então sim, eu falo de forma tranquila, e se a Bajá quiser processar, eu estou no meu livre direito de expressão, se eu estou usando palavras contundentes, faz parte, mas que eu sei que os caras chegaram decepcionando de forma gerencial de comunicação, sim, e aí o que você falou muito bem, temos que tomar todo o cuidado para que as pessoas entendam que uma coisa é a crítica à empresa, outra coisa é a crítica à moto, que até o momento eu não fiz, em momento algum, então eu sempre deixei claro, eu teria uma Dominar 400, eu teria uma Dominar 200, eu teria uma Dominar 160, eu teria, eu pagaria, pagaria, porque eu sei que a moto é boa, dito isso, ficou claro, hein Ricardo? E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro, muito obrigado.